E passou uma pessoa bem importante pra mim, ela disse assim... Ah, concorre, contrata uma babá pra tua filha. Daí eu pensei... Não conhece nada mesmo de mim, porque... Eu posso até aceitar, mas eu não vou mudar a forma como eu crio a Laura. E pra mim, ter uma babá... Laura, você nunca teve babá pra Laura? No final do processo eleitoral de 18, eu tinha uma amiga que viajava eventualmente comigo pra ficar durante as atividades, porque as atividades do segundo turno, elas tinham uma dinâmica mais violenta, né? E aí eu não queria que ela estivesse junto integralmente. Em algumas ocasiões, assim, pouquíssimas. Mas não, na rotina nunca tive e eu achava simbólico eu não ter. Por quê? Porque falar que eu sou uma mulher com as teses liberais, que rompeu o telhado de vidro, com uma outra mulher viabilizando eu ocupar aquele espaço, seria uma hipocrisia, né? Porque, na prática, a maternidade é que impõe uma restrição pra participação das mulheres. E eu queria falar sobre isso. Eu queria falar por que que estranhavam a presença da minha filha no ambiente, não estranhavam de primeira-dama, quando a minha filha mamava. Entendeu? Se tivesse uma babá, não dava pra você. Exatamente. Então, assim, tinha um debate naquilo que era importante pra mim e um simbolismo. Mas essa pessoa me disse isso e eu pensei, ah, cara, como não me conhece? Agora eu vou fazer exatamente o contrário. O contrário. Foi uma dica, aquela... Foi uma dica. Era uma dica estranha. Entrou por outro... Sabe aquela coisa que a pessoa te fala assim, tu não vai fazer isso? Agora que eu vou. Cara, que ideia. Eu vou... Uau.